A gente tem um pouco de espaço para eles. É um cão novo, é um búrgito, é um cão. É um cão, cão, cão. É um cão espalhante. A vó que você acha que ele já está? É aquela música de Atali, ela que arranjou aquela história de Atali. Se eu tivesse que abater os neles, eu tinha que separar os neles. Eu tinha que separar os neles.